Dando continuidade aqui ao acompanhamento aos trabalhos legislativos aqui na Casa de Leis do município de Palmas, vamos falar agora para o pastor Daniel Nascimento, pastor a gente tem acompanhado o senhor nas redes sociais e também aqui na casa, o seu trabalho, representando a população aqui com projetos, requerimentos e também promovendo ações sociais em todas as regiões da cidade. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco desse trabalho que o senhor tem desempenhado com comunidades carentes que é na nossa capital. Bom, a gente teve ontem, no dia de ontem, com um trabalho social ali na Praça da Arno 31, levando uma cesta básica, levando um corte de cabelo, um trabalho social para aquela população que necessita. Principalmente no dia de hoje, com essa pandemia, a gente sabe o número de pessoas que foram afetadas em relação à Covid-19 estão precisando dessa assistência. Nós estamos prestando com esse trabalho. E aqui na Câmara nós apresentamos e foi aprovado hoje o requerimento, haja vista que a nossa cidade é uma cidade que nos inspira a caminhar, a prática de esportes, uma melhoria, uma construção de uma praça com equipamento ao ar livre, ali na Praça da Orinim 1, conhecida como Brasília, ali no terminal de ônibus, ali para que a população dali tenha dignidade e possa caminhar, possa praticar seus esportes ao ar livre, ali, fazer sua caminhada. Foi o que nós apresentamos na manhã de hoje, aqui na Câmara Municipal de Palmas. Fernando, essas ações sociais que o senhor tem promovido, a gente tem acompanhado através das redes sociais, o senhor podia pegar e falar para a população que nos assiste nesse momento? As suas redes sociais, o pessoal também está seguindo, está acompanhando o seu trabalho, não só aqui na Casa de Leis, mas também com a população, com as comunidades, através das redes sociais. Uma das coisas que as pessoas questionam muito é que elas não conseguem, não têm mais acesso e não conseguem ver o que o vereador está produzindo. Para isso, nós temos as nossas redes sociais ali, onde nós disponibilizamos todas as ações que nós fazemos. Tem o Instagram, que é danielnascimento.10, e o Facebook também, danielnascimento.10. Você pode estar acompanhando o nosso trabalho nas nossas redes sociais e você vai ver que nós procuramos, de fato, atender a expectativa de todos aqueles que acreditaram e nos colocaram nessa casa, como também toda a população palmense, porque nós fomos eleitos para representar o povo de Palmas. Falamos com o vereador pastor Daniel Nascimento, estou aqui na sessão ordinária dessa terça-feira, aqui em Palmas. Tchau. Tchau.